Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje vou começar a fazer as codas do ano nas minhas rosas do deserto. Estamos sempre no período que eu começo fazer as codas, depois uma chuvarada já diminuiu bastante, então vou começar a fazer as codas e essa daqui ela já tá começando emitir muito botõezinhos, então vou fazer poda nela logo antes que ela comece com muito botões e depois eu fico com dó de cortar. E essa daqui é uma das que eu mais quero fazer poda porque ela cresceu bem diferente o formato dela, então eu vou aproximar a câmera aqui para começar a fazer a poda e mostrar para vocês. Vai ser uma poda para continuar fazendo essa formação de copa que eu faço nas minhas rosas rosas do deserto. Então eu convido vocês para seguirem comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece agora e está chegando no canal agora, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mariana, moro em Ariquemes, Rondônia e estou sempre postando tudo que eu faço com as minhas rosas do deserto. Quem já está há algum tempo comigo, seja bem-vindo a mais esse vídeo e gratidão a todos vocês. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se vocês estiverem gostando, continuar fazendo os comentários de vocês que é muito importante para mim e o joinha de vocês também é muito importante para o crescimento desse canal. desde já, muito obrigada. Então vamos continuar aqui, vou colocar na posição que vocês consigam ver eu fazendo a poda. Hoje o céu está lindo, lindo, maravilhoso ali atrás de nós. Olha que coisa mais linda esse céu. essa daqui é uma das que está no vaso cor-de-rosa e ela é um rosa simples, só que eu gosto de fazer as minhas flores mais simples que for, se tornar as flores mais incríveis que eu posso ter no meu jardim, que são baixinhas, com copa cheia e essa daqui está precisando de uma poda mesmo com urgência. Olha como que ela está, eu estou colocando o celular longe e ainda não está pegando tudo ela. Aí hoje eu vou fazer a poda em umas três flores aqui do meu quintal. Começando com a proteção do meu dedo, porque isso é muito importante, eu uso sempre um dedo de luva para eu colocar no meu dedo aqui. depois que eu vou fazer a poda, eu vou selar com a cola, porque é muito importante, porque ainda a gente está em período chuvoso ainda e não é nada bom cair, começar a entrar água por dentro dos galhinhos e dá podridão na flor, então eu vou selar com cola. Quando a gente está em período bem seco mesmo, nem sempre eu faço, não uso a cola, mas ainda precisa usar. E aqui, está muito longe, eu vou fazer a medida dos três ou quatro dedos aqui, para poder cortar, até os galhinhos mais pequenininhos que tem, eu vou fazer o corte, para não ficar nenhum atrapalhando o crescimento dos outros. Quando é flores simples assim, são galhinhos pequenos, eu não costumo colocar para enraizar, mas quando são galhos mais grossão, aí eu coloco. Essa está com bastante galho, já tem oito anos que eu venho fazendo essa poda nessa flor aqui, ela já está com oito anos. Quase todo ano eu faço poda nessa flor. Quando elas já estão com a ramificação assim, de dois galhinhos, aí eu corto acima para já usar, deixar os dois galhos já, que já vai se multiplicar cada vez mais. Olha, ela estava com o galhinho seco, olha quebrou, isso são resultado do tratamento, que eu estou sempre cuidando delas. Aí, quando dá essa podridão, o galhinho seco, ela cai sozinha e já cicatriza, já. Até o galho mais pequenininho que for, a gente tem que tirar, tirar pelo menos o brotinho ou as folhas, para não atrapalhar o crescimento da brotação nova que vai vir. Então, vamos lá. Aqui desse lado, ela cresceu uns galhos bem compridos. Então, esses galhos assim, mais compridão, talvez eu coloque alguns para enraizar. Não muito, porque a gente não vence ter tantos galhos. Por mais que eu tenha bastante perca durante o tempo de enraizamento, apodrece bastante, mas mesmo assim, não vale a pena colocar tanto galho para enraizar. Essa poda que eu costumo fazer todo ano, nessa época, assim, no mês de março, abril, eu costumo começar a fazer as podas nas minhas flores, é o tempo que a gente começa o chamado verão amazônico. Então, já é para preparar ela para... Lá quando chegar a primavera, ela já está com uma brotação grande e bonita, já para começar a florir. E aí Esses galhos dessa lateral, das lateral aqui, eu nunca gosto de deixar mais alto do que o topo aqui, ó. Sempre o topo, eu prefiro mais alto. E aqui vai dando mais abaixo, sendo mais baixo. Então, sempre depois que eu faço a poda, eu venho ver se eu preciso cortar mais algum pedacinho dos galhos, para não se destacar mais do que a copa aqui. Olha como que ela ficou. Estava cheia de folhas, cheia de galho. Logo, logo, ela vai vir uma brotação linda, linda, e logo em seguida as flores. Vou limpar tudo agora aqui, para passar a cola. E já eu volto com vocês, fazendo a poda de outra flor. Agora que eu já concluí a poda dessa daqui, vou fazer da outra que está ao lado, aqui no vaso cor-de-rosa também. Vou fazer a poda dela. Essa dali eu vou fazer num formato diferente. Essa daqui é uma planta que não derruba as folhas com tanta facilidade. Eu quero fazer uma poda nela, para ver se eu consigo fazer o formato quadrado. Então, essa daqui, nem todos os galhos eu vou cortar. E nem tirar as folhas, porque ela é muito... Ela tem muitas folhas, então eu não vou tirar. Vou fazer uma poda, vou tentar fazer essa copa quadrada nela aqui. Para fazer essa copa quadrada, vai ser o corte, vai ser em poucos galhos aqui. Vamos ver se eu consigo. Esses galhos de fora aqui, eu não vou fazer poda. Porque a intenção é de deixar essa copa bem quadrada aqui, ó. Então, eu vou tentar. Vai ser a primeira vez que eu vou deixar a copa desse jeito. E... Ela nesse estilo quadrada. Aí, esses galhos que vem para a lateral, que está se caindo para cá, eu não vou cortar. Senão, ela vai acabar ficando redonda igual era antes. E essa eu quero diferente dessa vez. Aí, pelo próprio celular, fica bom para eu ficar vendo essa copa. Que ela está ficando realmente quadrada mesmo, como eu quero. De repente, esses galhos que vão ficar na lateral, que eu não vou cortar, pode ocorrer... Pode acontecer de eles atrapalharem o crescimento da brotação nova. Mas, é a primeira vez que eu estou fazendo assim. Então, se a gente não tentar a primeira vez, a gente nunca vai saber se vai dar um bom resultado. Eu acho que era isso que eu queria. Esse formato, que ficasse esse formato aqui. Então, acho que é isso mesmo. Agora, só vou passar cola. Como eu cortei poucos galhos, eu vou mostrar para vocês eu passando a cola aqui. Como eu cortei poucos galhos, eu cortei poucos galhos, eu cortei poucos galhos. Como eu cortei poucos galhos, eu cortei poucos galhos. Acho que era isso que eu queria nessa flor. Acho que ficou do jeitinho que eu queria. Agora, só aguardar a floração dela. Tem vários galhos novo aqui saindo. Logo começa a vir a brotação. Agora, a gente já começa a ter mais sol aqui. Eu vou fazer a poda de mais uma ainda hoje. Vou fazer a poda nessa daqui também, que é um rosa com três camadas. Linda, linda. Essa daqui é a sementeira. Ela está bem galhuda. Olha o caldex dela, que lindo. Vou fazer a poda dela. Essa daqui é a sementeira. Essa daqui é da mesma, é a muda de galho também, da cor de rosa. Está bem galhuda também. E nesse lado aqui, o enxerto é da Santa Claus. Então, essas daqui eu vou podar e todas elas eu vou colocar os galhos para enraizar. Nos pés de manga ali, eu tenho uns passarinhos felizes da vida hoje. Acho que são as maritacas, querendo falar mais que eu. Querendo se destacar no vídeo. E elas ficam ali, olha. Olha, acabou de voar. E eu vou seguir o meu trabalho aqui. Com esse som dos pássaros, vou dar sequência na poda. Essa daqui está com os galhos bem grandes. Eu vou fazer uma poda radical nela, que eu vou deixar quatro dedos e vou cortar tudo. Quatro dedos depois da última poda. E vão ter muitos galhos aqui para colocar para enraizar. Ela já deu uma boa ramificação, mas eu não vou respeitar essa ramificação, porque senão vai ficar comprida. Então, eu vou cortar mesmo, já estando com dois galhos assim, para ela poder ficar do jeito que eu quero. Olha, ela está com uns galhos bem grossos, bem amadeirados. Eu espero que dê um bom enraizamento nesses galhos, porque ela cresceu muito durante esse tempo. Eu fiz poda nela o ano passado já, mas, mesmo assim, ela cresceu muito, muito os galhos. Ela mudou de galho, esse daqui, olha como está a batata. O caldex do galho é o galho mais velho que eu tenho. Acho que ele deve ter uns seis anos, porque ele é galho das flores que tem oito anos. Agora, desse lado aqui, olha, é tudo o galho da Santa Claus. Estão bem grandes também, bem grossos. Vou colocar tudo para enraizar. E esses galhos enraizados depois, vão se transformar em brinde para minhas clientes. Ou até mesmo material genético para eu fazer enxerto. Nossa, está difícil até para cortar. Olha a grossura desse galho. Vou separar aqui que é da Santa Claus. Pronto, rapidinho, a planta ficou pelada. Agora, agora é só esperar a brotação dela. Esse ano eu não vou replantar ela, porque eu coloquei ela aqui nesse pneu o ano passado. Então, esse ano eu não vou mexer com o caldex. Só vou dar uma... Vou pintar o pneu, vou fazer alguma coisa aqui para ficar diferente. Mas não vou mexer. Só aguardar a brotação e a floração que vai vir linda, linda. Esse enxerto da Santa Claus aqui, olha como ele está grosso aqui, olha. E os galhos, maravilhoso. E essa rosa aqui das minhas sementeiras também é linda, linda. Agora eu vou passar cola aqui. Para proteger da chuva. Eu vou fazer a poda em mais essa daqui, olha. E caso surja alguma curiosidade de vocês, aí alguma pergunta no vídeo, nos comentários, sobre a lua, qual lua que eu gosto de fazer poda. Então, eu já vou dar essa resposta para vocês. Hoje a gente está no dia 31 de março de 2023, uma sexta-feira. E a gente está na lua crescente. Eu gosto de fazer poda no período da lua crescente. Mas se chegar lá no dia de virar, tem a fase da lua mudar, eu não paro de fazer. Porque para mim, o que mais importa, além da lua, é o clima. E a gente está num clima quente. Agora vocês podem perceber a claridade do sol que saiu aqui. Então, eu passei esse período todo esperando, porque estava tempo chuvoso. Então, é um tempo que eu não poderia fazer poda e não fiz mesmo. Agora sim, agora é o período de sol. Agora eu vou fazer poda em quase todas as minhas flores. Então, eu não vou me preocupar muito com a lua, não. A lua é o que menos importa. Claro que agora a gente está na crescente. Mas a semana que vem, eu acho, ela já muda. Mas eu vou continuar fazendo as minhas podas. Porque eu tenho que aproveitar o clima. Porque a gente está num clima seco. Então, não vou parar só porque mudou a lua. Vou continuar do mesmo jeito. Claro que eu gosto de fazer na poda durante o período da crescente. Mas também não paro, não. Continuo fazendo. Em todas as plantas que eu preciso fazer poda no período de sol quente. Nesse período de calor. Essa daqui já está saindo botõezinhos também. Então, eu tenho que correr contra o tempo para fazer a poda nas minhas flores. Porque se elas começarem a florescer, aí eu fico com dó de fazer poda. Então, eu tenho que aproveitar e fazer logo tudo ao mesmo tempo, quase. Para elas começarem a crescer. As brotações. Tudo ao mesmo tempo. Essa daqui também é um cor-de-rosa. Esse aqui é enxerto. E um galho também. Esse aqui é o galho enraizou. Eu comecei a fazer o trabalho de raiz nesse caldex aqui. E comecei a fazer trabalho na copa. Foi enxerto que eu fiz. E quando saiu o primeiro galho que enraizou, eu tanto fodei aqui, quanto fodei aqui. Depois que formou uma copa dos galhos original dela, ficou seis galhos. Nesses seis eu fiz enxerto. Pegou em todos. E aí eu continuo todo ano, dando sequência na poda. Para ela continuar sempre baixinha assim. Para a copa dela ficar no mesmo formato que o caldex. E aí eu continuo todo ano, dando sequência na poda. Usar uma toalhinha sempre limpinha. Claro que agora ela já não está mais limpa. Agora ela está cheia de seiva. Mas eu peguei ela limpinha. Olha a seiva da planta como vai ficando. O papel ensopa muito rápido. Então eu gosto de usar uma toalhinha. Aqui eu também não vou tirar as folhas. É muita folha. Então eu vou deixar. Olha depois da poda como ficou. Tanto essa daqui, quanto essa. São mudas de galhos. Dos galhos mais velhos que eu tenho. Acho que uns seis anos. Galho enraizado. E já com enxertos. Formado copa. Então essas duas são de galhos. E aqui é sementeira. Olha como que ficou a copa. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Colocando todos esses galhos. Eu vou preparar todos eles. E colocar para enraizar no próprio substrato. Das próprias plantas. E esses dois aqui. Que ficou completamente diferente um do outro. Mas que vão ficar com copa baixa. Esse daqui eu fiz o formato quadrado em cima que eu queria. Eu já estava de olho nela fazia um tempo já. Só para cortar. Só aqueles galhinhos que subiu por cima só. E fazer uma poda. Para ficar esse formatinho quadrado. Ela é uma planta com muitas folhas. Muitas folhas. E essa daqui. Já são menos folhas. Mas muito galhos. Então elas vão ficar. Baixa. Com copa baixa. E copinha cheia. Era isso que eu queria para elas. Então quero agradecer a todos vocês. Pelo carinho. Gratidão a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E tenham um ótimo dia.